Sabemos que a atividade física pode reduzir o risco de câncer de mama e parece funcionar especialmente bem na prevenção de tumores negativos aos receptores de estrogênio, os mais difíceis de se tratar. Mas só em 2009 descobrimos quanto exercício era necessário. Sabemos que o exercício leve não funciona. Algo como um passeio bem lento parece ser inútil para prevenir o câncer de mama. E nós sabemos que menos de 10 minutos por dia, até mesmo de um bom exercício, também não funciona. Quantos minutos de exercício moderadamente intenso, como caminhadas, ciclismo, natação, aeróbica ou até andar rápido, são precisos em média todos os dias para diminuir significativamente o risco de câncer de mama? Menos de 10 minutos não funciona. Mas que tal um total de 10 minutos? 15, 30, 45 ou uma hora inteira por dia? Bom, não é 10, não é 45 e não é 15. Precisamos de uma hora de exercício todos os dias. Darwin estava certo. É a sobrevivência do mais forte. Então, vamos ficar em forma. Olá, vamos lá.